Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Fozes de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Fozes de mim Ah, se tu soubesse Como eu sou tão carinhoso E o muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem, vem, vem Vem matar Essa paixão Que me devora O coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Obrigado.